Sua economia agora tem combustível para ir ainda mais longe. Toda qualidade e garantia de procedência para você abastecer o seu veículo com praticidade, agilidade, confiança e o melhor preço. Faça as contas. É muito mais economia por quilômetro rodado. Autoposto Mufato Cascavel, Avenida Brasil, número 900, anexo ao Max Atacadista. Cadê o giro de ocorrências? Cadê lá aquele giro de ocorrências com o Ismael Elias? Vamos lá com então o Ismael já nesse giro de apreensões e acidentes. Ismael. Um homem morreu carbonizado em Iracema do Oeste. Na casa, além do homem de 51 anos, estava a ex-companheira dele. Ela conseguiu sair da residência a tempo e não se feriu. Já o homem não pôde ser salvo. As chamas atingiram toda a residência que ficou destruída. O homem morreu carbonizado. O Instituto de Criminalística de Toledo e a perícia, além do Instituto Médico Legal, foram mobilizados para recolher o corpo do homem. Assim, agora deve passar pelo exame de necropsia e seria liberado para os familiares para que ocorressem os atos pônibres. A polícia civil isolou a área para as investigações. Em Assincha, Teobriã, uma mulher de 28 anos ficou gravemente ferida ao bater no Max Port contra um muro. A vítima foi identificada como Bruna Maressa Silva. Ela se perdeu em uma curva na comunidade de Santa Rita, da rodovia BR-239. Ela foi levada para o Hospital Beneficente com perimentos graves. O carro ficou completamente destruído. De acordo com populares, a mulher teve um outro veículo incendiado na região do BNH há poucos dias em Assincha, Teobriã. O BPFROM da Polícia Militar apreendeu um veículo roubado, carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai em Nova Santa Rosa, no Paraná. O motorista não acatou a ordem de parada e fugiu. O condutor abandonou o veículo na contramão de uma via, fugiu a pé e não foi encontrado. O carro estava carregado com 2.500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai que foram apreendidos. O veículo é produto de um roubo ocorrido em agosto de 2021 em São Bento do Sul, estado de Santa Catarina. O carro recuperado e o contrabanda apreendido foram encaminhados para a Receita Federal de Guaíra. E a Polícia Civil segue apurando outras denúncias. Esse é a reportagem, nesse giro de informações com Ismael Elias. Hora da gente trazer o Dr. Wagner Alcides para falar da nossa Clínica Dentária do Povo, hein? Valorizando o seu sorriso na Castro Alves, a 10 metros da Avenida Brasil, no Centrão de Cascavel. Sou o Dr. Wagner Alcides, diretor clínico da Clínica do Povo. Uma clínica odontológica completa, especializada em implantes e que atua há mais de 20 anos em Cascavel. Aqui os implantes são realizados por profissionais especializados, com planejamento exclusivo para você. Trabalhamos no sistema de pronto atendimento. Você é avaliado e atendido imediatamente. Clínica do Povo. Valorizamos o seu sorriso. Ficamos na Rua Castro Alves, esquina com a Avenida Brasil, no Centrão de Cascavel. Um abraço e uma boa tarde, então, para todo mundo aí da nossa Clínica Dentária do Povo. Gente boa, passa do outro lado aqui. É Louise. Deixa eu ver se está certo o nome dela. Vem cá, vem do outro lado ali, ó. Isso lá, isso aí, para nós já conversar com a Louise. Muito bem. Vem cá, Louise. Vem cá, vem cá. Já vamos direto aqui com a Louise. Isso, fica aqui do ladinho do Batatinha. Muito bem. Quem que está te acompanhando lá, Louise? É minha família e meus amigos. E agora, quem é? Tua mãe que está com você? É minha mãe. Então, vem cá, vem cá. Vai dar para colocar todo mundo aqui. Muito bem. Mais pertinho aqui, Louise. Se está de máscara, não tem problema, né? Ah, isso. Muito bem. Como é que é o seu nome, é? É Jéssica. 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 Quantos anos tem a Louise? A Louise tem 10. 10 anos. Mostra para nós aqui a quantidade de premiação que a Louise tem. Categoria de BMX, bicicleta, né, Louise? É, bicicleta. Isso. Aonde foi que você ganhou tudo isso aí? Você lembra ou não? Aqui, fora, como é que é? É, fora, fora. É? Lembra alguma das cidades ou não? Sim. Toledo, Foz, Marechal. Certo. Da região toda aí? É. Da região toda. São Paulo. São Paulo, na verdade. Ah, São Paulo também. Ah, muito bem. O Jéssica, a Louise tem 10 anos e ela pratica o esporte com a bicicleta BMX há quanto tempo? Ela começou em 2019. Ah, 2000. Antes da pandemia ali, ela começou. Começou. E já ganhou esse modo de... Já, é que a Louise, ela compete em duas modalidades. Ela compete no BMX Freestyle, que é manobra de bicicleta. Certo. E o BMX Race, que é corrida de bicicross, né? Ah, então são duas modalidades, né? É, daí tem os troféus das duas modalidades juntas. Bacana, que legal. Muito bem. Olha, a Louise está aqui por uma razão, junto com a mãe Jéssica, porque ela está fazendo uma ação entre amigos e traz pra mim aqui, Chico, alcança aqui a bicicleta. Nosso cenário hoje está meio carregado de coisa aqui, mas não tem problema não. Ó, a ação entre amigos vai fazer um sorteio dessa bicicleta, né, Louise? É. Isso, como é que é? Você está vendendo a rifazinha, o numerozinho, é? É. Quanto que é o número? O número é 10 reais. 10 reais. Então, ó, atenção. Você vai comprar um número de 10 reais, vai concorrer a essa bicicleta, porque o dinheiro que a Louise está arrecadando é pra comprar uma outra bicicleta que ela usa num certo mais. A dela ficou pequena pra ela, então ao invés dela evoluir, ela está acabando se machucando, que acaba batendo a perna no guidão e na mesa da bicicleta. A dela é aquela menorzinha que está do lado? Ela é pequenininha que... Ah, tá. Agora a Louise cresceu e a bicicleta... E a bicicleta encolheu, ficou pequena. Então, essa bicicleta não serve mais pra competir, porque a Louise acabou crescendo um pouco. Ela não tem dinheiro pra comprar uma outra bicicleta. Tem que ser uma maior que aquela e menor que essa. Menor que essa. Essa é a 19, é? Essa é a 20. 20. E aquela? É 16. 16. E você precisa de uma? 18. 18. Então, a bicicleta é 18. Você já foi ver quanto custa essa bicicleta, 18, Louise? Sim. Custa R$ 3.650. Nossa, R$ 3.650. Então, atenção você que está vendo nós. A Louise vai dizer como é que você faz pra comprar um numerozinho de 10 pilas. Como é que faz, Louise? Como é que faz? Você entra, se comunica comigo no Instagram, meu Instagram é Louise Underline BMX, pra quem quiser. E daí você pede o número lá nos meus stories. Então, os números que já foram, você escolhe um número, eu anoto. E eu daí anoto o seu nome, o seu telefone e se você tem Instagram. Tá bom. Então, faz assim. Repete o Instagram pro pessoal lá, pra o pessoal anotar o Instagram lá. O Instagram é Louise Underline BMX. L-O-I-S-E Underline BMX. Pegou lá, filho? Pegou direitinho? Depois a gente vai divulgar certinho, né? Bom, ó. Então, é essa aqui, ó. A bicicleta que você vai concorrer é essa aqui, ó. É essa aqui. R$ 10,00. Pode comprar um numerozinho. Você vai ajudar a Louise a arrecadar o dinheiro pra comprar a nova bicicleta pra competição. Ela é competente, já ganhou um monte de prêmios, né? E está agora tentando fazer essa rifa. Tá lá. Ah, teu Instagram tá na televisão lá. Tá vendo, ó? Esse ali, ó. Arroba Louise Underline BMX. Ali, ó. Vai lá, fala com a Louise. Como é que você vai fazer pra comprar um numerozinho? Ajuda a Louise, porque ela é uma campeã. Está começando agora na vida esportiva, né? A gente tem tanta empresa, tanto empresário aqui em Cascavel, né? Tanta gente que podia já comprar logo essa bicicleta direto aí, né? Puxa vida. Mas vamos fazer assim. Nós vamos te ajudar, viu, Louise? Vamos te ajudar a divulgar mais vezes aí. De repente, se não der muito certo lá no Instagram, a gente acha um outro jeito aí pra ficar mais fácil pro pessoal te acessar. De repente, até um celular, um WhatsApp, que o Instagram é um pouco limitado. Ainda é um pouco limitado, né? É mais a meninada. Mas vamos te ajudar. Pessoal, mostra mais uma vez ali a premiação da Louise. O Luciano Neves, do Taroba Esporte, vai fazer uma reportagem com ela. E nós vamos ajudar ela a resolver o problema de comprar a nova bike aí. Logo, logo a gente vai estar com a nova bike, né? Muito bem. Você vai comprar uma, filho? Quem vai comprar? A meninada vai comprar, né? Meninada aqui vai comprar também. Nós vamos depois entrar lá no Instagram pra também comprar por lá, pra ficar oficializado. Tá bom, Louise? É isso, né, Jéssica? É isso mesmo. Obrigada pela oportunidade. Tá certo. A gente vai continuar ajudando vocês aí, tá bom? Ok. Não vou pedir pra você fazer uma manobra aqui que você vai machucar. A hora que você tem a bicicleta nova, você faz pra nós. Não, mas eu consigo fazer. É? Você consegue fazer aqui? Ah, eu consigo. É, mas o problema é que aquele câmera ruim ali não vai conseguir pegar você. Ah, não consegue nem. Puxa aqui a bancada aqui, filho. Puxa lá a bancada lá. Vai lá. Você é bom mesmo? Não quero ver se você é bom mesmo. Eu quero ver se é bom pra pegar a Louise e fazer uma manobrinha básica aqui, porque o nosso cenário não é tão grande assim. Se não é um decente, é culpa do câmera, viu? É, é. Quero só ver se... Não é, Louise? Quero ver se é o bichão mesmo, hein? Quero ver se é o bichão. Deixa eu sair de lado aí. Vai. Ah, não sei o que fazer. Vai. Alguma coisa, vai. Olha lá. Ai, é ruim. Mais uma. Ai, eu não sei. Calma. Eu, aê. Pronto, tá bom. O Luciano Neves vai fazer uma reportagem com vocês lá. Tá bom, Louise? Fica tranquilo. Já deu pra nós ver que você sabe brincar. Abraço, Jessica. Obrigadão. O Luciano vai fazer uma reportagem aí, tem o espaço, tem o lugar que ela é acostumada a fazer as manobras. Ah, você não é o bichão, não, filho. Você não consegue, cara. Pelo amor de Deus, você não prendeu nem o microfone e a cintura da menina. Você não é o bichão, não. Você quer o quê, cara? A gigante do preço baixo, a M&M. Aqui você compra barato de verdade. Olha lá. Só quem tem mais de 40 anos de história e imóveis até no nome pode ser um especialista. Então, não perca tempo. Vem para as lojas da M&M. Estofado bem M&M Liverpool, por R$ 99,90 mensais, sem entrada. Conjunto box casal, a partir de R$ 69,90 mensais, sem entrada. Guarda-roupa Havana, seis portas, por apenas R$ 99,90 mensais, sem entrada. Cozinha quatro peças com balcão de pia em lugar para forno e micro-ondas, a partir de R$ 249,90 mensais, sem entrada. Joga tudo no carnê e leva sem nada de entrada. E ainda tem o tá na mão. E empréstimo, pessoal. É muito simples, é muito rápido e sem burocracia. Aqui é dinheiro na hora, porque aqui nas lojas M&M é tudo do seu jeito. Lojas M&M. Compre na loja, no site, no app ou pelo M&M Zap. Meu amigo Germano Borges, comunicador, radialista, um talento que a gente tem lá em Assis, Sato-Briã. Está me vendo agora, né, Germano? Vou colocar... Você sabe o que o Germano mandou para nós, Genô? É, linguiça. Não, não, não. O Germano mandou uma reportagem. É, tá? Desculpa. Um gatinho, ele mandou uma reportagem de um gatinho que fica na frente da farmácia todo dia cedo esperando a moça chegar para o trabalho. Que legal. É muito legal, a matéria é bem diferente, sabe? Aí o pessoal fez a imagem, o gatinho fica sentadinho na frente da farmácia. Mostrou o gato. É, esperando a moça chegar para o serviço. Aí quando a moça chega para o serviço, ele vai correndo fazer um carinho na moça lá. Olha que bacana. É muito bacana a reportagem. Amanhã eu vou colocar essa reportagem, tá, Germano? O pessoal da técnica já está agendando aqui para colocar no espelho, ó. Ah, colocar no roteiro, diferenciar, ó. Aí amanhã vai sair a reportagem do gatinho que fica esperando a Rosilene chegar no serviço. Isso, gatinho da Rosilene. É, amanhã nós vamos colocar essa reportagem aqui. Amanhã. O que você quer pedir? Agora eu queria pedir para o Elio, por favor. Passou a tomar daquelas das antigas que nós dançávamos lá no flechão, por favor, Elio Silva. Na época que ele era do mundo, porque agora ele é gospe, né? É isso, nem é pilha do mundo, né? Você quer uma antiga? Ah. É um muito bom de lixo. Vai, vai. Vamos para o break então, filho. Vai. Vamos para o break então, filho. Vai.